Aqui fica a parte dos fundos desse salão aí onde tem os eventos, olha o tamanho desse salão, gigante, muito grande, e toda essa área verde aqui, olha os lagos aqui embaixo, mais um salão aqui, aqui no fundo fica os refeitórios, aqui fica os dormitórios, vários alojamentos, e aqui fica o salão principal, salão chamado Pérola, e aqui as pessoas fazem os seus eventos, olha o tamanho disso aqui, isso aqui é os fundos, tá, olha isso, muito grande, muito bonito, aqui de outra dimensão para você, olha o tamanho desse lugar, que é enorme, enorme, aí tem os lagos lá embaixo, olha os lagos aí, e aqui tem as casas também, olha, as pessoas Olha aqui mais esse lado, olha que bonito, esse é o salão, Pérola aqui das reuniões, olha a dimensão desse salão, nós estamos aqui bem distante, só dar um zoom, olha isso, aqui é onde sobe, para ir para o mezanino, olha isso, muito grande, aqui está o outro acesso de entrada, você vê que a frente ela é bem larga, né, e aqui ela vai acumulando assim, olha, porque é uma concha, formato de uma concha, olha que coisa linda, fora o ambiente que nós estamos, olha de frente aqui, olha, tem esse acesso dos carros, tem um lago ali, tem outro lago ali, tem esse aqui, e tem mais um outro ali, olha que lindo, lindo demais esse lugar, tance a árvore da vida, muito lindo demais esse lugar, aqui o salão, conhecido como salão, é, como salão de reuniões, no formato de uma pérola, olha isso, ex-polivro, aqui é o salão de convivência, onde tem as estandes, com a exposição, aqui está a exposição dos livros, olha isso, quantidade de gente que já tem, ainda tem muitos ainda que estão subindo para o evento, lembrando que nós estamos na conferência internacional e tem várias nações aqui, várias nações, isso aqui é a parte de dentro, a recepção, aqui a gente vai para o lado de fora, aqui é do lado de fora, toda a parte de recepção, olha aí, aqui em cima fica as rádios internacionais, que fazem a transmissão, lá no final fica um do café, onde serve o do café, olha lá, banchonete, Fala aventureza do canal aqui para frente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na estância Armas da Vida, em um evento internacional, postando um pouco para você aqui, agora da área de lazer, assim que a gente vem, ficar do lado aqui do lago, partilhar um pouco aqui, do que nós estamos aprendendo, olha só, maravilha, olha esse lago aqui, olha aí, patinho ali, tudo no meio do lago, mostrando esse lado aqui, da estância, talvez você não conheça, eu vou estar mostrando para você, esse lugar tremendo, maravilhoso, muito bonito, para você também, está marcando o seu evento, para vir até aqui, e com certeza será, um desfrute maravilhoso, para todas as pessoas, que vierem junto, no seu evento, olha só, isso aqui é o primeiro lago, olha o tamanho disso aqui, olha que lindo, como você pode ver, nós temos, essa estrada aqui, que divide também, um outro lago, olha só, olha que lindo, tem esse lago, desse lado, esse lado aqui, esse outro, tem esse aqui, e mais adiante, lá, tem outro lago, olha que lugar, maravilhoso, que lugar maravilhoso, olha aí, muito tempo agora, e aí, lago Zhao, que lugar afirma, tchau. Tchau, 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 Se inscreva no canal. E aqui também tem outra opção. Olha que bonito esse lugar. Olha isso para as crianças. Tem outros. Bem ali adiante tem outro parquinho de crianças. Mas olha essa área aqui. Para as pessoas sentarem. Ler seu livro. Desfrutar um pouco da família. Ali tem um quiosque para as pessoas fazerem a comida. Olha que legal. Olha isso. Aqui é o refeitório. Início. Olha que maravilha. Olha esse lugar. Muito bonito. Muito bonito esse lugar. Olha só. Muito top. O pessoal está brincando aqui. Para não mostrar o rosto de ninguém. Aí eu vou mostrar aqui. Está vendo as balanças. Olha isso aqui. Olha que legal. Vários banquinhos. Comezinha para as pessoas sentarem. Está vendo? Muito legal aqui. Estância árvore da vida. Muito legal. Esse aqui é o espaço. Fica abaixo dos alojamentos. Ali é os alojamentos. Vai até lá no final. E sobe aqui. Por essas avenidas. Bem distantes também. Então é bem grande essa parte aqui. E aqui. É o primeiro. É assim. O parque das crianças tem dois. Esse aqui é um. Aí tem um outro ali. Depois do refeitório. Depois desse prédio aqui. Lá de trás. Por aqui. Tem outro parquinho de crianças. Lá ver para as crianças aqui. A estância árvore da vida. E aqui mais um pouco. Eu estava nesse parquinho aqui. E aqui. Olha isso aqui. Aqui vai para os alojamentos. Aqui tem esse riozinho. Olha que legal. E aqui vai para os alojamentos. E aqui tem mais. E aqui vai para os lagos. Olha que legal. Bambu. Aqui. Aqui. Fica alguns dos alojamentos. Aqui é muito grande. A parte dos alojamentos. Aqui eu estou em uma das pontas. Né. Ó. Em vários tipos de alojamento. De várias formas. Olha isso. Olha que área maravilhosa. Tem uma pia aqui. Muitas frutas. Olha que legal. E aqui por onde a gente está andando. Como você pode ver. Tem sempre essas pias. Baixo dessas barraquinhas. Olha o vídeo. Eu estava ali adiante. Mostrando para vocês aquela estrada lá onde o pessoal está passando. E vai para o refeitório. Seguindo para cá. E vai para os alojamentos. Indo para cá. Olha. Tem alguns alojamentos aqui. Vendo. Todos os alojamentos ficam aqui. Adiante. E aqui. Fica indo para o lago. Ali já dá para ver o lago. Ali já é o lago. As pessoas estão ali. Olha o lago ali. Tem três lagos. E ali já é um. Olha isso. Olha. Olha que linda essa parte aqui. Muito bonito. Aqui fica mais um pouco dos alojamentos. Na parte de cima. Esse aqui também. Alguns alojamentos. Aqui em diante tem bastante alojamento. Vai. Aqui por diante tem bastante. Aqui tem outros. Aqui é um alojamento. Ali já é outro. E ali é o salão. O auditório de reuniões. Olha isso. E os lagos. Olha lá embaixo. Ali já é outro lago. Aqui. É outro lago ali. Olha que legal. Olha aí ó. Aqui. Fica o pessoal estacionado. Porque. Está tendo. Reunião. Então. Eu fico estacionado aqui. Aí é estacionamento. Dos ônibus. Está tendo um pouco de vento. Não sei se está. Aí nesse barulho do vento para você. Quando eu viro um pouco. A câmera. Aí acaba indo. Um pouquinho da minha voz. Junto com o barulho do vento. Ó. Estacionamento. Está aí o salão. É o formato de uma pérola. Olha aí. Estância Árvore da Vida. Muito bonito este lugar. Muito grande. Tem várias pessoas que saíram. Mas já retornarão. Saíram emissões. E. Alguns ficam. No salão. Aqui é um hotel. Olha que legal. Se tiver muito barulho de vento. Eu vou colocar. Uma música. E vou só mostrando. Para você as imagens. Outras casas por aqui. Várias casas. E aqui. São os lugares. Olha aí. Hospedagem. Ônibus. Roda de Saron. Que é o salão. E centro de convivência. Olha aí. E aqui. Como você pode ver. Tem mais casas. Olha. Tem. Os hotéis. Também aqui. Esse aí é um hotel. Olha aí só. Isso aqui é. São hotéis. Vários hotéis aí. Cada um desses repartimentos. Tá vendo aqui ó. Aqui é um. Aqui é outro. Lá é outro. Olha o tamanho disso aqui ó. Aqui são alojamentos. São casas. Que as pessoas constroem aqui. Alguns moram aqui. Tem várias ruas aqui para baixo. Olha isso. Também alungam. Quando tem eventos. Olha aí mostrando para você. Mais um pouco aqui dos hotéis. Olha aí ó. Com ar-condicionado. Tá vendo ó. Olha aí ó. Tem ar-condicionado ó. Olha que legal. Um lugar muito bonito. Um lugar muito bonito. Muito grande. E. Com toda a estrutura para grandes eventos. Olha isso. Lá tá o salão. Salão Pérola. Olha só. Olha que lugar bonito. Tem umas pracinha ó. Tem umas praças. Olha que legal. Outros hotéis. Ali é tipo um restaurante. Ali é tipo um restaurante. Aqui casas ó. Pessoas que moram aqui. Caixa d'água. Tem várias ruas aqui também para baixo. Tem ruas que cruzam assim ó. Para baixo. É legal. Ali é tido como chamado de salão de convivência. Onde tem as exposições. Né. Colocam as exposições. Lugar bem grande. Lá tá o salão maior. Lá pra baixo. Dá os lagos. Bem depois. Olha aí ó. Aqui tem mais alojamentos. Tem muitos alojamentos. Aí aqui. Esses alojamentos que estão aqui. É de várias regiões. Minas Gerais. Paraná. Tem de São Paulo também. Do Nordeste. De vários lugares né. Cada uma região constrói. E eles tem seus alojamentos. Aqui na estância. Olha que legal. Muito bonito ó. Começa dali os alojamentos. Vai até lá embaixo. Essa rua aqui. Vai até lá embaixo. De alojamento. Bem lá embaixo. Tem a. Tem o refeitório. Aí aqui ó. Tem mais alojamentos. Tá vendo? Ali não termina não tá. Tem a rua que desce aqui. Mas tem. Casos lá embaixo ainda. Ó. Só pra você ter uma ideia. Como que são. Os alojamentos. Mais uma caixa d'água ali ó. Tá vendo? Então. Pra você ter uma ideia. Como que é. Esses alojamentos aqui ó. Olha aí ó. Olha aqui ó. O alojamento. As entradas. Tem o pessoal que recorre lixo aqui ó. Se colocar esses coxampos já tão velho. Olha isso. Olha que lugar bonito ó. Muito bonito. Salão de convivência. Onde tem as. Exposições né. Olha aí só. Sempre nas portas aqui ó. Tem. A quantidade de pessoas que ficam. É. Nos locais. Descer por aqui só. Pra você ter uma ideia. Olha ó. O alojamento. Aqui o pessoal vai descendo. Pros alojamentos lá. Olha aí que legal ó. Aí tem o bloco A. Vai em cima o primeiro. Começa pelo A. Amarelo. Tá vendo? Aí vem o bloco B. Bloco C. E vai descendo. Até o I. Desse lado aqui ó. Vai descendo até o I. Então tem vários blocos. E cada um. Tem. Oito lugares. Né. São seis aliás. Doze lugares. Seis embaixo. Seis em cima. Olha aí ó. Mais uma rua. Que vai lá pro lago também. Pro primeiro lago. Aqui é o de Minas Gerais. Esse teto aqui alto. Só pra vocês verem ó. Embaixo de São Paulo aqui ó. Ribeirão Preto. Esse primeiro aqui. De Ribeirão Preto. Olha aí ó. Que legal. Vamos lá. Bem grande pra cá. Onde ficou o refeitório. Onde ficou o refeitório. Onde ficou o refeitório. Onde ficou o refeitório. Onde ficou o refeitório.